Olá pessoal, tudo bem? Com vocês, estamos aqui para mais uma TV Sol de Quântico em contato aqui com a natureza, que essa boa vibração chegue até você. A pergunta de hoje é muito significativa, é da Eliane Pereira. Ela disse o seguinte, Olá, Wallace, gostaria de saber como ensinar crianças sobre a física quântica? Olá, Eliane, é o seguinte, essa questão de ensinar a física quântica às crianças é um dos meus grandes sonhos e eu quero dizer para você que já existe no Brasil. Tem três alunas minhas, a Daniele Rolim, a Cristiana Libânio e a Andréa Valnei, em Brasília. Elas já estão, quer dizer, em Brasília a Andréa Valnei, a Cristiana Libânio em Pousa Alegre, a Daniele Rolim em Poços de Caldas, elas já estão implementando a chamada pedagogia quântica. Então, ensinar crianças sobre física quântica é ensinar valores, valores humanos, é ensinar as crianças a despertar para esse campo do imprevisível, é ensinar as crianças que aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem, tem uma qualidade, tem uma vibração e que elas podem influenciar a realidade à distância. Então, você pode, a Cristiana desenvolveu inclusive uma técnica que ela chama de silêncio especial, é quando as crianças se reúnem, é para meditar. Então, meditar é aquele momento de silêncio onde você se conecta ao campo de potencialidades, o campo quântico, chamado campo de ponto zero, é o campo onde existem todas as possibilidades. Então, quando você está no silêncio, você está no presente, você nem está no passado, nem está no futuro, você está aqui no agora e aí você pode direcionar a sua intenção, aquilo que você quer manifestar. E aí você pode manifestar o amor, você pode manifestar a gratidão, você pode direcionar isso à distância, porque a não localidade quântica mostra isso. Então, é muito importante esses conhecimentos, eu acredito que a educação do futuro, ela vai estar pautada nesses valores e, sobretudo, entender que o nosso corpo é energia e vibração. E que é muito importante ensinar as crianças, desde já, sobre a qualidade da vibração dos alimentos, sobre a vibração, a qualidade de tudo que você está colocando no seu corpo. Então, aqui, por exemplo, a gente está no meio da natureza. Então, tudo que tem aqui é compatível com a energia do nosso corpo, a terra, a água do mar. Tem os sais minerais, você vai encontrar na natureza, nas frutas, nas verduras, tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Então, tudo que está em sintonia com o nosso corpo, está na vibração do nosso corpo. E sendo com a orientação adequada, a gente pode ter uma vida conectada do ponto de vista vibracional, energético, ou seja, do ponto de vista quântico, a gente pode exatamente ser prevenido das doenças, a gente pode promover saúde no dia a dia, que é exatamente isso que a gente ensina, com a saúde quântica. Também a vibração dos nossos pensamentos. Então, entender que os nossos pensamentos estão mandando telegramas diretamente para as nossas células. E esses telegramas informacionais, energéticos, eles podem fortalecer o nosso sistema imunológico, podem derrubar o nosso sistema imunológico, fazendo com que você pegue uma gripe, pegue um resfriado, por exemplo, ou tenha um câncer, ou você supere um câncer se você passa telegramas positivos para o seu sistema imunológico. Então, eu fico imaginando que esse conteúdo é facilmente, imaginando que isso é uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo, que a gente pode educar as crianças dentro dessa perspectiva de que elas podem ter uma vida longa e saudável, tendo esse cuidado consigo, esse respeito com o seu corpo, respeito com a natureza e a atenção e o cuidado com aquilo que você pensa, que você sente, porque isso também se transforma em alimento, se transforma em nutrição. E com isso a gente pode qualificar a nossa vida e com isso a gente pode também criar um ambiente saudável em torno de nós, de forma que a gente possa compartilhar com as pessoas das nossas boas experiências e propagar novos valores, novas vibrações e boas energias para o mundo, que é assim que, ou seja, é a nossa transformação que transforma o mundo. Então, a partir do momento que a gente leva isso de forma adequada, usando a metodologia correta com as crianças, elas assimilam isso com facilidade e aí a gente está plantando a semente para um mundo melhor, tá bom? Então, espero que você tenha assimilado. O nosso objetivo aqui é colocar luz nas sombras, exatamente mostrar para você essa possibilidade, o caminho do despertar, tá? Na próxima semana tem mais uma TV Saúde Cunto para você. Um grande abraço e até lá! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto